O Papa Francisco criou a Conferência Eclesial da Amazônia. O anúncio foi divulgado nesta quarta-feira pela Santa Sé. O organismo permanente e representativo da Igreja Católica tem como objetivo promover a ação pastoral na região da maior floresta tropical do mundo. A criação da Conferência Eclesial foi um dos pedidos feitos pelos bispos da região reunidos em 2019 no Vaticano para o primeiro sínodo ou Assembleia sobre a Amazônia. A região amazônica engloba nove países da América do Sul e tem 7,5 milhões de quilômetros quadrados. A criação do órgão vem no momento em que vastas áreas das florestas tropicais são devastadas. O Estatuto do Novo Organismo vai ser apresentado em breve ao pontífice para aprovação. O Conselho Episcopal Latino-Americano celebrou a criação do organismo que reúne todas as entidades dependentes da Igreja na Bacia do Amazonas e não apenas as dioceses. A defesa da Amazônia de seu equilíbrio ecológico e principalmente de seus habitantes é uma das grandes batalhas de Francisco, o primeiro Papa Latino-Americano da história. Francisco introduziu o pecado ecológico na doutrina oficial da Igreja, assim como o rito amazônico com estátuas e símbolos das populações da região. Alguns interpretaram a decisão do líder católico como uma heresia. Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.